Mês de maio é mês das mães e das noivas e com muitos descontos aqui na Pense Presentes. Você vai encontrar taças em novos modelos e cores, vasos decorados exclusivos e para dar o toque especial na sua decoração, flores e mais flores. Tudo em utilidades domésticas tem também e em até 12 vezes sem juros. Pensou em presentes para as mamães ou para as noivas? Lembrou? Pense Presentes!